Alô cidade, aqui é periferia! Periferia, 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 e vamos juntos a cidade esse dia! Periferia, 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 pela cidade, vim fazer negócio! Realidade, sou seu maior sócio, vai papo reto, recuar não posso! Daqui não saio, ninguém pode me tirar, daqui não saio, ninguém pode me tirar! Periferia, 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 e vamos juntos a cidade esse dia! Periferia, 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 periferia! Sei que aqui tu esconde milhões, pra conservar sua beleza! Altos salários e grandes mansões, eu tô aqui pra citar nessa mesa! Também sou pele, não tenho milhões, pra conservar minha beleza! Cofres trancados em seus espigões, sobra pra mim migalha e pobreza! Migalha, migalha e pobreza, pobreza, periferia, periferia, periferia! Não há nobreza em seus corações, apenas ganhe muita avareza! Se não me deres parte dessas mansões, sou o que assalto a sua fortaleza! É minha 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 sua fortaleza! Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste Periferia 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 Aqui é periferia